Olá gente, voltamos novamente e o primeiro trabalhinho que eu vou indicar aqui, eu não tenho nem indicado, né, que é a minha amiguinha e sobrinha Sandy Mirim Mirim, né, pra eu explicar pra vocês, ela é minha sobrinha de consideração, né, ela não é minha sobrinha de verdade, mas é de consideração, é de coração, e a mãe dela é muito minha amiga Marcia, a gente conversa muito pelo zap, eu falo muito com a Sandy também pelo zap, e ela é uma menininha super legal, Então eu vou passar um trechinho do vídeo dela aqui pra vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui porque eu fui convidada para participar do projeto que é Tudo Vira Vazos da amiguinha Patrícia Louca, da amiguinha Patrícia, né, do canal Patrícia Louca Bom gente, quem quiser participar do vídeo aqui da minha amiguinha Sandy Mirim Mirim, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela, já no clima do... indicando as crianças, né, que eu estou indicando dela aqui, então passa lá, compartilhe em suas redes sociais, e acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela, Sandy Mirim Mirim, beleza? Passa lá O segundo é o segundo é o das minhas amigas do mundo do agito, vou colocar um trechinho no vídeo delas aqui, tá bom? Essa asozinha Ah, gente Agora eu vou pôr esse aqui que é vermelho Agora o prata A gente Um dourado, olha só Rosa Se você quiser saber como é que vai ficar essa mistura aí das minhas amiguinhas Samara e Ana Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela e fale através do meu trabalhinho pelo Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, tá bom? E deixa o joinha maroto É o mundo do agito O terceiro trabalhinho que eu vou indicar aqui é o da Mimi e Diversões, né? Passa lá e compartilhe em suas redes sociais, deixa um trechinho no vídeo dela aqui Tudo bem? Você está aqui? Sim! Hoje eu vim agradecer mais uma vez a vocês pelos... agora é pelos quatro censos escritos Bom, se você quiser continuar ajudando a minha amiguinha Mimi, tá? Compartilhe em suas redes sociais, peraí, gente Bem, vamos continuar, passou o carro do som aqui, eu tive que dar uma parada aqui Bom, quem quiser continuar ajudando a minha amiguinha Mimi, tá? Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela e fale através do Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha maroto, beleza? Passa lá E vamos ao quarto trabalhinho... quarta trabalhinho... trabalhando, não, desculpa Lembrando que nós estamos no Indicando Canais, parte 1, quinta-feira Essa é a continuação, tá? É a segunda parte A próxima é a Maria Eduarda, tá? Que é o... entre... então louca, tá? Então louca, então vou passar o trechinho do vídeo dela aqui pra vocês, tá? Que ela é muito legal mesmo Deixa eu... cadê o vídeo dela aqui? Peraí, eu vi... acho que ela não tem posto... acho que ela não tinha... aquela recu... ela... Meu Deus, como é que eu vou dizer? Eu acho que ela excluiu os vídeos dela Mas tudo bem, não tem problema não Importante que você dá um pulinho lá, pra dar uma prestigiada, beleza? Ela excluiu... agora eu tava vendo aqui, eu não tinha reparado aqui, mas tudo bem Então passa lá, compartilha em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá O quinto é o da minha amiguinha É o... o mundo da Kawane Ela é muito legal Vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês, beleza? Oi, amigos, tá? Tudo bem com vocês? Pintei comigo, tá? E agradecimento aos 500 inscritos Ou melhor ainda, 520 Bom, se vocês quiserem ver o cabelo da Kawane pintado de azul Compartilhem em suas redes sociais É só o sininho Pra receber todas as notificações dos vídeos dela Obrigado, carro Muito obrigado Muito obrigado mesmo Bem, acho que era moto Acho que era moto ou carro, não sei Enfim, passa lá, compartilha em suas redes sociais A sua onde se nem perceber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Ela também faz live, viu, gente? As lives dela são muito legais Os pais dela são muito simpáticos, viu? Então passa lá, que ela merece, viu? É o mundo da Kawane O sexto é o diário da Fernanda, né? Eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês acompanharem A Olha pro livro A E E Que não é? Se vocês quiserem acompanhar aqui o Trabalhinho da Fernanda Compartilhem em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E tem outros trabalhinhos dela aqui, ó Só pra dar uma mostrada aqui, beleza? Então, passa lá, viu gente? Deixa o joinha maroto O da Fernanda foi o sétimo O sexto, né? Agora o sétimo é o da Camila Mouro Camila Mouro, que ele é muito legal Vou deixar um vídeo aqui que ela Que eu gosto muito desse vídeo dela Então vamos lá, gente E tá aí esse vídeo de receitas dela com os amiguinhos, né? Se você gostou, passa lá Compartilha em suas redes sociais Ela é muito legal também E deixa o joinha maroto e fala que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E, gente, olha, pra quem ainda não viu Um vídeo de paródia que eu já fiz Há algum tempo, né? É quando ele tava no Rio ainda, né? Eu coloquei ontem na descrição No vídeo de ontem, o dia 100 Tá na descrição do vídeo Quem quiser ver a paródia Pão com Guaraná Tá lá, beleza? Então, passa lá na minha amiguinha Camila Mouro Vamos ao oitavo O oitavo é o da minha amiguinha Laura no Japão Vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês Pra vocês ficarem ligadinhos Gente, eu tô muito feliz Tá muito feliz Eu vou entrar na sala de aula Gente Hoje é o meu primeiro dia de aula E que alegria que a Laurinha falou do primeiro dia de aula, né? Também ela tá em outro país, né? Ela tá em outra escola, né? Ela é no Japão E ela curtiu muito esse momento Se você quiser acompanhar aí Esse momento dela aí Né? De felicidade Compartilhe em suas redes sociais É só um sininho Pra receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do P do Entre Amigos Henrique E deixe o joinha maroto Porque ela merece Ela é super legal, viu? Laura no Japão Passa lá, viu? O de número nove É o Namariana Souza Passa lá e compartilhe em suas redes sociais Vamos passar o trechinho do vídeo dela aqui Olá, galera do canal Tudo bem com vocês? Bom, gente No vídeo de hoje Eu trouxe para vocês Um joguinho Que é para todos vocês decifrarem Quais são as novelas Bom, gente Antes de passar lá no trabalhinho dela Eu pedi a vocês passarem lá Quer dizer a vocês que eu fico impressionado Com a inteligência que essas crianças têm Para fazer vídeo, né? É muito interessante Porque a gente vê assim Hoje em dia a gente vê As crianças são tão espertas, né? São tão inteligentes Então parabéns aí, viu Mariana? Se expressa bem E... Bem Se você quiser acompanhar o trabalhinho dela Passa lá Compartilhe em suas redes sociais Ação do sininho Pra receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do P do Entre Amigos Henrique Passa lá, viu? Vamos ao décimo Bom É... Agora está aqui o Isa Seflin, né? Ela mudou a foto, ficou legal também E é o décimo trabalhinho Que eu vou divulgar aqui Então eu vou colocar um trechinho no vídeo dela aqui Tá? Para vocês acompanharem aqui Oi, galera Para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do P do Entre Amigos Henrique Bia Seflin Passa lá, viu gente? Vamos ao de número 11 Vamos ao de número 11 Vamos lá Vamos lá Vou dar para rodar Agora entrou E ação do sininho para receber todas as notificações de vídeo dela Ela é muito legal A mãezinha dela, a Roa, é muito simpática, viu? Então passa lá E deixa o seu joinha, beleza? Maroto para ela Porque ela merece, viu? M de Quaresma O de número 13 É o 12, né? O de número 13 É a minha amiguinha É... Karen Louise Então vamos lá Vamos lá Passar um trechinho no vídeo dela Se você quiser continuar acompanhando o trabalhinho da minha amiga É a Karen Louise Compartilhe em suas redes sociais Ação do sininho para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Não se esqueça de deixar o joinha maroto Tá bom? Então passa lá Karen Louise O número 13 É a coisinha da Giovana Vamos lá Deixar um trechinho no vídeo dela aqui Que é super legal Vamos lá Olá galerinha O vídeo de hoje é para fazer ova de Páscoa Então confiram aí Mas então se você gostou deste vídeo Já deixe o seu like Se inscreve no canal E ative o sininho da notificação Para que a gente aprende todas as coisinhas novas Beijos e vamos a mais uma coisinha Bom, se você quiser continuar curtindo o vídeo aqui da minha amiguinha Coisinhas da Giovana Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E vamos ao de número 14 O número 14 é a minha amiguinha Gabi Rezende Que bateu aí os 97 seguidores Estou muito feliz com isso Ela merece, viu? Ela é super legal Super bacana Então eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui para vocês Vamos lá Foi esse vídeo aqui também Tem alguns vídeos dela aqui Deixa eu ver se tem mais outros vídeos dela aqui Tem esse aqui também Vamos lá Gabi Rezende Vamos ver o trechinho do vídeo dela Então você vai ficar mexendo Até chegar ao ponto de você já poder colocar a mão na massa E você vai precisar de ajuda de um adulto para fazer essa receita se você for criança, tá? Eu vou acabar de mexer aqui e já volto A minha farinha aqui já acabou E tem mais outra ali Mas olha, então ó Gente, quem já fez slime sabe que a slime ela começa a sair Se você quer seguir o trabalhinho da minha amiguinha Gabi Rezende Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique Ela que é super bacana, super legal Humilde Então isso é muito importante É humildade Então passa lá, compartilhe em suas redes sociais E acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos dela Joinha maroto E passa lá, viu gente? É isso aí Gabi Rezende O número 15 são as minhas amiguinhas Manu e Rafinha E vou deixar um trechinho no vídeo delas aqui para vocês, viu? Rafa, Rafa O que, Luquinhos? Eu tô com muita sede Que horas são, Luquinhos? São três da manhã Luquinhos, três da manhã não é um bom horário para beber água Mas eu tô com muita sede E volta voando para não acordar minha mãe, tá bom? Tá bom, eu já volto Tá bom Ai, que delícia É refrigerante Eu acho que não tem problema Eu vou tomar só um pouquinho A Rafa nem tá vendo o começo Hum, é gostoso demais Acho que eu vou tomar mais um pouquinho Ai meu Deus, o que que é isso? Ai, eu tô com sono demais Mas o Luquinhos tá demorando demais Pra beber uma água Ai, eu vou ver o que que aconteceu Uai, o que que tá acontecendo com essa luz? Gente, o vídeo é tão legal que eu me empolguei Fiquei vendo aqui um pedaço do vídeo Quase que eu esqueço de parar Bom, gente, quem puder Passa lá no trabalhinho das minhas amiguinhas Manu e Rafinha É muito legal os vídeos dela E elas são super criativas Então passa lá, compartilha em suas redes sociais É só um sininho Pra receber todas as notificações dos vídeos dela E delas E fale que foi através do meu trabalhinho O Pedro entre amigos Henrique, beleza? Passa lá e deixa o joinha maroto O de número 16 é da minha amiga Maria Vitória Vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês Vamos lá Gente, quem puder acompanhar aí o trabalhinho da minha amiguinha Maria Vitória Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique, beleza? Maria Vitória Passa lá, viu? E deixa o joinha maroto pra ela O próximo é o do Arthur Gamer Clash, tá? Vou deixar um trechinho no vídeo dele aqui pra vocês É o 18 Número 18 Não, não, 17 Isso é 17 Não, é 18 mesmo Desculpa, gente Eu errei aqui Número 18 Gente, quem puder Passe lá no Arthur Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique Deixe o seu joinha maroto, viu? E não se esqueça de compartilhar Tá bom? E acionar o sininho Vamos ao de número 19 Tô dando a chance pra mais um aqui hoje, hein? Vamos lá E o último de hoje Do dia 19, né? É o da Isa Crase Minha amiguinha Eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês Beleza? Gente, quem quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Isa Crase Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique Bom, quero falar algumas coisinhas antes de encerrar aqui Primeiro, que essa semana eu indiquei a Mimi, né? E diversão Obrigado, muito obrigado, viu, Carlos? Muito obrigado Bom, recapitulando Eu indiquei aqui essa semana a Mimi e diversão E também a minha amiguinha do diário do Mundo da Kawane Diário não, Mundo da Kawane Então, nesse vídeo aqui Eu vou colocar na descrição O trabalhinho da Kawane E no outro vídeo É, é Nesse vídeo aqui, no segundo Vou colocar o da Kawane E do primeiro vídeo Vou colocar o da Mimi Beleza? Pra gente fechar a semana pra amanhã Fazer outro sorteio, ok? Então é isso aí, gente Muito obrigado Logo mais Aguardem o quadro, tá? É Datas em Branco É um novo quadro que eu vou fazer aqui Daquelas datas que você passa em branco Às vezes não tem nada Então eu vou falar muito sobre isso Beleza? Então, logo mais Espero vocês aí pra assistir Então, fiquem com esses dois vídeos aqui hoje, viu E logo mais, mais um Pra brilhantar a noite Beleza? Então, muito obrigado a todos Um beijo grande do coração E partiu! Tchau! Tchau! Tchau!